Pois por cantando a séria questão Que vem preocupando a população Já nem mais podemos dar simples passeio Por sentir receio de algum ladrão Praticando assalto com muita perícia Deixam a polícia quase sem ação Essa fagiagem traz desassossego E tem sua causa na falta de emprego Tanto na cidade como no sertão O homem futuro que enche a criança O salão do vício inocente dança O negro horizonte do triste destino Se olhar menino ainda não alcança Mas nosso consolo é que a maioria Tem vida sadia Não pensa em vingança Que Deus oriente De vida e saúde Conservando a força Desta juventude O firme alicerce De nossa esperança O grande problema Os desajustados Preocupam os estados De um modo geral A nossa polícia Sempre teve em mente Interesse ardente Em ser funcional Mas só acredito Na felicidade Para a humanidade Seu dia final O homem cansado Pensar um instante E nessa jornada Com seu semelhante O bem sempre ganha Da força do mar O bem sempre ganha